Estou há 20 anos aqui no Oswaldo Cruz. O hospital incentiva muito as nossas iniciativas e com isso a gente consegue, então, crescer aqui dentro também, ter uma grande satisfação no trabalho. Então tem uma série de contribuições que eu consigo trazer para o hospital, não só ligada à minha área de fisioterapia, mas também a outras áreas de conhecimento meu, como o yoga, por exemplo. Consegui formar um grupo lá na Unidade de Cuidado Integrado de Pacientes e Família com o apoio da Superintendência Assistencial, para a gente cuidar um pouquinho dos familiares desses pacientes que já estão no estágio avançado da doença, sem possibilidade de cura. Então a família precisa muito desse cuidado. Alguns pacientes que estão melhores acabam indo lá fazer também. E daí a gente oferece também oficina de bem-estar emocional com o psicólogo, reflexologia com a nossa coordenadora da enfermagem e também a parte de musicoterapia com a nossa professora de canto aqui do hospital. A gente tem que comemorar muito 120 anos de qualidade, de excelência e de uma equipe multiprofissional que é extremamente respeitada e valorizada. Crescimento. Música Música Legenda Adriana Zanotto